Você gosta de games? Oi cachorro lobo, tudo bem? Gosta de humor? É o Neymar velho, é o Neymar, tá chutando, vai faz o gol então Neymar Sem censura? É, tô vendo que você tá bem f*** aí né cara Gosta de muita zoeira? Acriano Então esse canal é ideal para você Que bela menstruada você deu aí né velho Seja bem-vindo ao Reni Gamer Nossa, os bonequinhos parecem os gaspazinhos velho, decapitada O novo canal de games com humor, sem censura, politicamente 100% incorreto F*** sanitizando porque eu sou um virus So dirty like the old Osiris I never tiptoe when I'm on papyrus Cause my words bleed through band-aids Can't hide this and I just get on my ride and blast off My scheme so ponzi, I'm a made-off Weekend with Bernie Donzzi Boat burning, cigarette boat The speeds are unearthly Chilling in the harbor, as if I swam there I like my health but I still jam there I got my jam box cut to 11 And I'm E-dub I don't know any evan Unless your profession is cutting checks In which case that name probably suits me best Or Black Paisley The name we gave hope to The light in the tunnel is starting to pose a glow I ain't just trying to survive I'm still trying to thrive I never wanna say goodbye Fala navegadores da internet Tudo bem? Meu nome é Reni E venho com essa mensagem de agradecimento Por terem assistido esse vídeo de publicidade do novo canal E se você gostou desse vídeo E quer conhecer o canal E todos os vídeos completos É muito fácil Basta você clicar na telinha do Play do Youtube Ou nesse quadradinho branquinho que tá aí na tela Vocês devem estar vendo, né? É só clicar nele que você vai ser levado para um novo canal Muito fácil, né? Também temos a opção de vocês clicarem no título da publicidade Você vai ser levado do mesmo jeito para o canal Também temos o endereço de e-mail aí dele Tá escrito aí Youtube.com Barra ReniGamer1 Temos alguns vídeos recentes Como As Aventuras de Lyon no Acre Que tipo é uma série de humor livre Usando o jogo Resident Evil Vai tá aí o vídeo Tem alguns vídeos aí na tela também Que eu coloquei Também temos o vídeo Happy Whiskey Que tá aí também O jogo mais feliz do mundo Se é que você me entende, né? Que também vai virar uma série paródia de humor Temos também o vídeo que tá aí Catmaru Que é um jogo muito zoeira Então tá muito legal esse vídeo também Confiram lá Esses são alguns dos vídeos que vão sair a cada semana, né? Então se você já está cansado daqueles gameplays de 20, 30 minutos Sem graça Sem coisa nova E gosta de rir com aquele humor 100% incorreto Esse canal é o seu lugar Então galerinha é isso Estou me esforçando muito Trazendo um conteúdo totalmente diferente Sobre o termo game para o Youtube Espero que vocês gostem Então vai lá Dá uma conferida Dá uma ajudinha no canal Se você gostar Se inscreve lá Para não perder nenhum vídeo E é isso galera Obrigado pela sua paciência E até mais Fui!